Fala meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje enchi o carrinho de fundos imobiliários Vocês adoram esse tipo de vídeo E eu vim falar aqui o porquê O que que tá acontecendo com os fundos imobiliários? Tem muita gente preocupada, tá derretendo O que que eu faço, Carol? É oportunidade? Não é? A gente vai falar tudo isso aqui Pra mim é oportunidade, tá bom pessoal? E já compartilha aqui embaixo comigo também Qual é o fundo imobiliário que você tá comprando? Qual o fundo imobiliário que você tá de olho e tá fazendo compra? Comenta aqui embaixo comigo Porque eu sei que você tá comprando alguma coisa Tá bom criatura? Eu sei disso Pessoal, o que está acontecendo? Primeiro ponto, o que que é fundo imobiliário? Tem muita gente que tem dúvida E nós estamos aqui pra ajudar Fundo imobiliário, meu amor, é uma forma mais simples Mais fácil e mais barata de você se expor ao ramo imobiliário Tá certo? Você compra cotas Tem cotas hoje aí com 10 reais Pra você se expor a um fundo imobiliário Imagina, vou dar um exemplo aqui Eu e você, talvez não teríamos condições Talvez não Provavelmente não teríamos condições De comprar um shopping Então o que que a gente faz? A gente se divide A gente junta cotistas E faz parte desse fundo imobiliário Em troca, a gente ganha aluguéis isentos de imposto de renda Tá legal? Por mês Agora, fundo imobiliário faz parte da bolsa de valores Então, ele pode oscilar O índice fixo Que mede ali, né? É o termômetro dos fundos imobiliários Pode oscilar, né? Pode estar pra cima Pode estar pra baixo E é isso que a gente vai entender Pessoal, o que que tá acontecendo? Pra você ficar tranquilo Tranquilo Nós tínhamos uma expectativa Da taxa Selic Que é a taxa mãe É a taxa básica de juros Cair O que aconteceu? Não caiu Subiu Tá certo? E aí, teve fundos que foram muito bem Que estão indo bem Porque eles são atrelados, né? A taxa Selic Ou seja, a taxa Selic não caiu Eles são atrelados à taxa CDI Que anda ali juntinho com a Selic E com o IPCA E estão se favorecendo Inclusive, os fundos imobiliários Na minha opinião, estão caros alguns Agora, os fundos de tijolo Tiveram depreciação Os imóveis sofreram com isso E é aí que mora o pulo do gato Tá certo, pessoal? Olha só O primeiro XPM11 Baita fundo de shopping redondo Esse fundo é difícil de encontrar ele barato Fundo diversificado Com shoppings excelentes Shoppings bem localizados Esse fundo, pra mim É um dos melhores que tem Se não o melhor de fundo imobiliário de shopping Então, gente Pra mim Tá barato Tá certo? Não é recomendação Eu comprei Vamos ver essa notícia Põe pra mim na tela, menino Key Auto Olha lá Fundo imobiliário da XP Cresce 41% em negociações E lidera na liquidez Ou seja Volta pra cá É um fundo muito negociado Tem muito cotista E tem muita gente de olho Gestão excelente Vamos dar uma olhada nos indicadores A gente vê aqui XPM11 Cotação hoje A gente vê aqui Quase 120 reais Tá 108 Ou seja Com bom desconto É um fundo muito negociado É um fundo excelente É um fundo excelente A gente vê aqui Uma taxa de administração De 0,55% ao ano E a vacância em 4,80% Quer dizer Quase não tá vago Tá com uma vacância ali Super aceitável E tem um valor patrimonial De 6,62 bilhões Pagou o último rendimento Sim De 92 centavos Tá certo Nesse último mês Olha lá os shoppings Diversificados Tem shopping Santana Park O Outlet Catarina O Bela Vista Shopping A gente vê aqui Shopping Plaza Sul Caxias Shopping Shopping Jardim Shopping Jardim Shopping Cidades Ou seja Turma Tem 11 ativos Em São Paulo Bem diversificado A gente vê aqui Bem colorido E aí Volta pra cá Pra mim É um shopping São shoppings excelentes Tá certo Bem localizados Com boas lojas Inclusive é bandeira Cidade Jardim É um shopping caríssimo E bem diversificado E a maioria dos ativos Na capital paulistana Que a gente sabe Aqui na capital paulista Perdão Que a gente sabe Que gira muito a economia Tá certo O segundo fundo imobiliário É o VISC-11 O VISC-11 Apanhou Teve gente que falou Meu Deus O VISC-11 tá derretendo Vou vender Gente A 20 faz a logística A 20 tá ali na gestão Excelente gestão E são shoppings muito bons Mas antes de mais nada Vamos colocar essa notícia VISC-11 anuncia menor dividendo Em quase um ano Confira E foi por isso Volta pra cá E foi por isso Que as pessoas ficaram preocupadas Opa O VISC-11 Vai pagar menor dividendo Agora quer dizer que ele é ruim De jeito nenhum Tá gente Olha lá A gente vê aqui Alguns dados Olha lá A cotação 106 reais e 61 centavos Dividendio de entrega Acima de 10% 10,68% Ó o PVP 0,84 Tá mostrando um desconto Abaixo de 1 Né Liquidez diária 4,93 milhões É uma belíssima liquidez Tá excelente Tá variando pra cima Tá barato Mas tá variando pra cima 0,23% A gente vê algumas informações Sobre o valor patrimonial Olha lá O valor da cota 106 reais e 61 centavos Mais o valor patrimonial Por cota Deveria ser 126,72 centavos Quer dizer Descontado Um valor patrimonial Muito bom também De 3,65 bilhões E aí a gente vê Algumas informações Olha lá Os shoppings Sete no Rio Olha como é colorido É diversificado Todas as capitais Excelente Aí tem bastante Shopping É um fundo só Focado em shopping A gente vê aqui Guatemi Que é uma bandeira cara Center Shopping Rio Ilha Plaza Shopping São shoppings Que são bons Estão bem localizados Né E aí Volta pra cá E também a vacância Do Visque O quanto ele tá vago Fisicamente Não é relevante Agora nesse momento É um fundo Que vai recuperar Os fundos de shopping Pessoal Eles são fortes A economia Vai girar no shopping Aliás Nós temos Natal E o pessoal Costuma mais Então Turma Calma Não é hora de vender Carol Você tá vendendo? Não Estou comprando Agora Tem gente que tem dificuldade Carol Eu tenho dificuldade Porque eu trabalho muito Né Eu não tenho tempo De avaliar uma carteira A minha carteira Tem que render Porque a gente quer rendimento Na carteira E é claro Meu amor Que eu sou a favor De uma consultoria Às vezes Poxa Eu não tenho tempo Carol Eu não tenho tempo De estudar O que você faz? Ao invés de você tentar Dirigir a Ferrari Sozinho Entrega pra alguém Que vai te ajudar Que vai fazer A sua carteira Ser mais rentável Que vai fazer A sua carteira Andar melhor Diversificar Fazer um bom projeto E eu vou deixar Uma consultoria Muito positiva Pra você Que é da Suno Que é uma das maiores Casas de e-search Tá aqui no vídeo Tá certo Renanzinho? Deixa na descrição Tem um link Vai lá conferir Criatura Confere Porque vale a pena Sim Tem uma consultoria Agora Nós vamos pro próximo fundo Um fundo de galpão Fundo excelente Fundo redondo XPLG11 Gente Eu gosto Muito desse fundo Tem excelentes galpões Como eu falei Diversificado Multimóvel Ou seja Mais de um galpão E paga dividendo Não tem porque Não olhar pra ele Olha lá Vamos ver a notícia XPLG11 Mantém Dividendos estáveis Pelo 15º mês Ou seja Pagando dividendo A gente vê Algumas informações A cotação hoje 100 reais e 18 centavos O dividendo de entrega Acima de 9 9,40% PVP 0,88 Com 12% de desconto Liquidez diária 3,33 milhões E variou pra baixo 2,59% Nos últimos 12 meses Aí a gente vê Algumas informações Informação aqui Valor patrimonial Por cota Deveria ser 112,54 centavos Mas está Em 100 reais E 18 centavos Tem um valor Muito bom aqui De 3,33 bilhões É um fundo Focado no setor Logístico Indústria E galpão É um fundo do tipo Tijolo E aí a gente vê A vacância Olha lá Quando está vago 1,80% Baixíssima vacância Taxa de administração 0,95% ao ano E pagou Último rendimento 0,78 Olha lá Tem 6 ativos Em São Paulo Rio de Janeiro Tem 3 Rio Grande do Sul Minas Minas Pernambuco E Santa Catarina Tem um Olha lá Volta pra cá Carol Mas você está preocupada Porque a exposição É muito em alguns Inquilinos Por exemplo Dia Enfim Não Por que eu não estou preocupada Porque são galpões Bem localizados Se sair um Vem outro Não tem jeito Panasonic Saiu Vem outro Vai querer o galpão Outra coisa Pessoal Por que eu gosto muito Tem Leroy Enfim Por que turma A loja As empresas Precisam ter um galpão Bom Para ter uma logística Mais tranquila Não dá para o galpão Ser lá longe Para mudar toda essa logística É complicado Tá bom gente Então são bons galpões E bem localizados Agora nós vamos Para o último fundo Que para mim Redondo E está descontado Que está Olha aqui Vou falar para vocês Está com 15% de desconto Que é o LVBI11 Também é um fundo Do tipo logística Investe em galpões No setor indústria É um fundo muito bom Olha lá Cotação 106 reais e 95 centavos PVP mostrando desconto 0,85 Abaixo de 1 E aí a gente vê A liquidez diária Aqui 4,65 milhões Ou seja Tem negociação Todo dia Aí a gente vai ver Aqui algumas informações Para baixo Tem 2,01 bilhões De valor patrimonial É um fundo do tipo tijolo Só investe No setor galpão Logístico E aí a gente vê Aqui a vacância 0,80% Uma vacância mínima E a taxa de administração 1,30% Ao ano Pagou O último rendimento 0,83 Veja ali Olha aqui os dividendos 2020 2021 Sofre Temos a pandemia Dificulta a economia Mas já vem recuperando Dividend Vendio de ali nos últimos 5 anos 9,06% Olha a lista de imóveis 6 ativos em São Paulo 2 em Minas 1 Paia E 1 Paraná Tem aqui Ativo Betim Ativo Aratu Ativo Jandira Mauá Galpão Extrema Tem bastante ativo bom Tá gente Volta pra cá Carol Está na hora de vender? Não Na minha visão? Não Eu estou comprando Estou focando mais em fundo de tijolo Para mim está mais descontado Bem mais descontado Eu não vou vender Vou deixar para comprar na alta Estou comprando agora Tá bom turma? Então Toma cuidado com isso Para que você não se perca na sua carteira Antes da gente finalizar o vídeo Nós vamos pedir o like Porque fortalece o canal Então pessoal A gente fica aqui horas e horas Para você fazendo roteiro Então Dá o seu like E Se inscreve Porque Às vezes você vem aqui ver o vídeo E não se inscreve aqui No canal Você já vem e se inscreve Para você ficar por dentro Tá certo meu amor? Eu sempre falo Eu sempre vou falar criatura Vou ao Brasil Quem investe futuro Agradece Fiquem com Deus E até o próximo vídeo